Olá, então agora, nesta videoaula, nós vamos ver alguns exemplos da sessão 4 da unidade 4, que trata da potência das demais funções trigonométricas, no caso aqui, das tangentes, das cotangentes e do produto de tangente com secante e de cotangente com cosecante, tá bem? Então, é a sessão 4 da unidade 4 do livro de vocês, tá bom? Bom, para essa sessão, nós vamos utilizar duas identidades trigonométricas, que estão no formulário de vocês, que 1 mais tangente ao quadrado de alfa, pode ser, é a secante ao quadrado de alfa, e a outra identidade trigonométrica é que 1 mais a cotangente ao quadrado de alfa é a cosecante ao quadrado de alfa, tá certo? Essas duas identidades trigonométricas que nós vamos utilizar nesta sessão, tá certo? Então, dependendo de como for a integral que nós tivermos e quem nós podemos isolar, nós vamos usar uma ou outra, tá bom? Quando envolver tangente e secante, nós vamos usar essa, e quando envolver cotangente com a secante, a gente vai usar essa. Também, nós temos que ter em mente quem é a derivada da tangente. Então, se nós olharmos no nosso formulário, a derivada da tangente é a secante ao quadrado, certo? E a derivada da cotangente é menos a cosecante ao quadrado. Também, a gente tem que saber que a derivada da secante é secante vezes tangente, e que a derivada da cosecante é menos a cosecante vezes a cotangente, é claro, do seu arco vezes a derivada do arco, tá bem? Então, a gente vai analisar alguns exemplos aqui que estão relacionados com os casos que estão divididos na sessão 4, tá bom? Mas como eu falei pra vocês no início da sessão 3, é mais interessante você entender como você pode reescrever a sua função do que simplesmente, certo? Decorar os casos que às vezes você se perde quando você tá decorando, tá bem? Então, vamos começar assim. Se eu tiver pra integrar secante à quarta dx dx, certo? Secante à quarta. A relação trigonométrica que eu tenho é 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, tá certo? Eu tenho que separar essa integral de alguma forma que eu possa ter uma integral imediata pra ela. O nosso objetivo é esse, tá certo? Então, suponhamos que nós separamos essa integral desse jeito. Secante ao quadrado dx vezes secante ao quadrado dx dx, ok? Daí eu vou lá no meu formulário de integral e olho. Bom, existe alguma função trigonométrica cuja derivada é secante ao quadrado? Existe, que é a tangente. Então, derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí eu observo minha integral. Então, se eu deixar essa secante ao quadrado dx dx aqui como parte do du, o restante desse produto eu consigo escrever como tangente? É essa a pergunta, certo? Então, eu olho aqui. Mas eu tenho uma identidade trigonométrica que fala que a secante ao quadrado de alfa é 1 mais tangente ao quadrado. Então, no lugar desta secante ao quadrado, eu posso escrever uma soma onde aparece tangente, tá certo? Então, eu vou fazer isso. No lugar desta secante ao quadrado, eu vou substituir 1 mais tangente ao quadrado de x, certo? E a outra secante ao quadrado eu vou simplesmente copiar. Tá certo? Bom, eu posso distribuir isso e eu vou ter duas integrais para resolver. 1 vezes secante ao quadrado é secante ao quadrado dx dx, mais integral da tangente ao quadrado dx, vezes a secante ao quadrado dx dx, tá certo? Aí, olha o formulário. Para a secante ao quadrado, que é essa integral aqui, eu tenho uma integral imediata. Então, essa integral tá pronta, certo? E para essa outra integral, lembra lá no começo que eu falei que eu ia deixar uma secante ao quadrado separada para fazer parte do du? E então, eu teria que escrever tudo como tangente? E foi o que eu fiz aqui. Então, aqui o u vai ser quem? Tangente de x, certo? Quem é o du correspondente? Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado dx dx, na forma de diferencial. Tá certo? Então, reescrevendo, vou copiar aquela primeira integral. Secante ao quadrado dx dx, mais tangente ao quadrado dx. Tangente de u, tangente de x eu chamei de u. Então, como está tangente ao quadrado dx, eu digo que isso é u ao quadrado. E no lugar da secante ao quadrado dx dx, eu substituo du. Tá certo? Então, integral da secante ao quadrado dx dx é quem? Tangente de x, pelo formulário. Mais, integral de u elevado ao quadrado du, u ao cubo sobre 3. Acabamos de resolver nossa integral. Então, isso dá o quê? Tangente de x, mais um terço de u. Quem é u? Tangente de x. Então, fica tangente ao cubo dx, mais c. Tá bem? Então, uma integral bem simples. Quando você tem uma secante ao quadrado, uma secante à quarta, você pode separar uma secante ao quadrado sozinha. Tudo que tiver a mais, você escreve como tangente. E, então, resolve sua integral. Tá certo? Se fosse qualquer outro expoente par, você poderia fazer isso. Tá bem? Se aqui fosse secante à sexta, você separaria em secante à quarta, vezes secante ao quadrado. Tá bem? E aqui, no lugar da secante... Como é secante à quarta, ficaria secante ao quadrado ao quadrado. A secante de dentro, você escreveria como um mais tangente. Aqui ficaria um quadrado. Aí, você teria que desenvolver isso primeiro e depois multiplicar pela secante ao quadrado. Tá bem? Se fosse a oitava aqui, o que que ia acontecer? Você escreveria aqui a sexta e aqui ao quadrado. Então, a secante ao quadrado de dentro, você escreveria dessa forma. E aqui, você teria um mais tangente ao quadrado ao cubo pra resolver. Pra depois multiplicar pela secante ao quadrado. Tá certo? Então, o procedimento é sempre esse, quando você tiver uma secante sozinha com expoente par. Tá bem? Então, vamos ver agora o que acontece quando você tem uma tangente. Então, aqui eu vou escrever. Uma tangente com expoente ímpar. Tangente à quinta, d2x, dx. Certo? A tangente, como você pode escrever essa tangente? Bom, vamos separar assim. Tangente ao cubo de 2x vezes tangente ao quadrado de 2x. dx. Ok? Bom, tangente ao cubo, olhando aqui, ou o expoente ímpar sozinho, Eu não, um expoente ímpar, eu não consigo substituir aqui. A única relação que eu tenho é de tangente ao quadrado com secante ao quadrado. Certo? Eu sei, pelo exercício anterior mesmo, que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu tenho que fazer com que apareça uma secante ao quadrado aqui, pra eu chamar u de tangente. Tá certo? Eu tenho a relação de que tangente ao quadrado, quanto é tangente ao quadrado? É secante ao quadrado menos 1. Certo? Então, eu vou substituir aqui. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado de 2x menos 1. Que eu tiro daqui, certo? Isola a tangente e fica secante ao quadrado menos 1. Que eu substituí no lugar dessa tangente ao quadrado. Tá certo? Então, o que que nós temos pra resolver aqui? Multiplicando, né? Distribuindo. A gente tem a integral da tangente ao cubo de 2x vezes a secante ao quadrado de 2x dx. Que agora está uma integral pronta pra resolver, parecida com essa. Menos o que? A integral da tangente ao cubo de 2x dx. Hum... Temos outra integral só da tangente com expoente ímpar. Como essa integral tem expoente ímpar, eu vou proceder da mesma forma que eu procedi com essa tangente à quinta. Tá certo? Então, a primeira integral ali eu vou copiar pra eu resolver depois junto com a outra, tá bem? Só pra não... Só pra não... Menos. E aqui, essa tangente aqui, ao cubo, eu vou escrever como? Tangente de 2x vezes secante ao quadrado de 2x dx. Desculpe, vezes tangente ao quadrado. Tá? Tangente ao cubo é tangente vezes tangente ao quadrado. Agora, no lugar dessa tangente ao quadrado, como eu fiz aqui no começo do exercício, o que que eu fiz com a tangente ao quadrado? Eu substituí por secante ao quadrado menos 1. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Tá certo? Então, eu vou só copiar a primeira parte. Menos a integral da tangente de 2x. E no lugar dessa tangente ao quadrado, como eu fiz aqui, eu vou substituir por secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado de 2x menos 1 dx. Certo? Então, eu vou ter três integrais. Tangente ao cubo de 2x, secante ao quadrado de 2x dx, menos integral da tangente de 2x, vezes a secante ao quadrado de 2x dx, certo? Estou distribuindo isso, tá bem? Menos a integral da tangente de 2x, vezes dx. Aqui, ó. Desculpe. Menos com menos é mais. Tá certo? Para as duas primeiras integrais, como lá naquele exemplo, como no exemplo anterior, u vai ser tangente de 2x. A diferencial de u vai ser o quê? Derivada da tangente, que é secante ao quadrado de 2x, vezes a derivada do 2x, que é 2 dx. Certo? Olha aqui. Aqui eu tenho secante ao quadrado de 2x dx. Então, eu isolo isso. De u sobre 2 é secante ao quadrado de 2x dx. Certo? Isso vai valer tanto para a primeira, como para a segunda integral. Essa daqui é a integral da tangente. No seu formulário, existe a integral da tangente? Vamos olhar. Existe. Integral da tangente de u é menos o ln do módulo do cosseno de u mais c. Então, eu vou chamar aqui de uma outra variável. V é 2x, dv é 2 dx. Aqui eu só tenho dx, então eu isolo dx. dv sobre 2 é dx. E substituo esses valores, as novas variáveis, nessas integrais. Então, aqui vai ficar tangente ao cubo de 2x. Então, vai ficar u ao cubo. Secante ao quadrado de 2x dx é du sobre 2, menos. A mesma coisa aqui, vai ficar u vezes du sobre 2, mais a integral da tangente de v vezes dx. Quem é dx aqui? dv sobre 2. Tá certo? Resolvendo essa integral, vai ficar 1 meio integral de u ao cubo de u é u à quarta sobre 2, menos meio da integral de u du, u ao quadrado sobre 2, mais a integral da tangente. Então, se você olhar no formulário, a integral da tangente é menos o ln do cosseno de u, que no caso aqui é v, certo? Do cosseno de v mais c. Tá bem? Agora, é só nós voltarmos para a variável u e para a variável v. Então, aqui isso nos dá 1 oitavo de u, que é a tangente de 2x. Então, tangente ao oitavo de 2x, menos 1 quarto da tangente ao quadrado de 2x, menos, mais, né? Era mais. Ah, não. Mas aí tem o menos da fórmula, da integral. Então, fica menos o módulo do cosseno de v, quem é v? 2x, certo? Mais c. Com isso, a gente resolveu a nossa integral. Então, quando nós temos uma tangente com índice ímpar, a gente separa numa tangente ao cubo, ou numa tangente com índice ímpar e uma tangente elevada ao quadrado. Essa tangente que está elevada ao quadrado, você vai substituir por secante ao quadrado menos 1. Para que você consiga fazer o u como tangente, você ter o du, que é secante ao quadrado. Tá certo? E como vocês viram nesse exercício, isso você pode ter que fazer várias vezes no mesmo exercício para você conseguir acabar. Tá certo? Bom, agora nós vamos ver alguns exemplos quando a gente tem produto de tangente com secante ou de cosecante com cotangente. Tá bem? Então, suponhamos que você tem assim. Tangente à quinta de 2x vezes secante à quarta de 2x dx. Bom, quando nós temos produto de tangente com secante, a gente sempre tem que ter em mente, certo? Que eu vou ter que deixar uma secante ao quadrado separada, certo? Para ela fazer parte do seu du. Então, eu vou escrever assim, secante ao quadrado de θ, dθ, para ela fazer parte do seu du, certo? Então, nesse caso, o resto você tem que transformar em tangente, certo? Ou você tem que deixar uma secante vezes uma tangente separada. Por quê? Porque a derivada da secante é quem? A derivada da secante é menos a secante vezes a tangente. Então, sempre tenha em mente, quando você tem produto de tangente com secante, você tem que sempre separar a sua integral, de forma que você fique com uma secante ao quadrado sozinha para fazer parte do seu du, ou com um produto de secante vezes tangente separado para fazer parte do seu du. Não esquecendo das relações que você tem de trigonometria, que é o que você pode usar, tá certo? Que 1 mais tangente ao quadrado de α é secante ao quadrado de α, e que essa, né? Porque a da cotangente a gente não vai usar nesse exemplo, tá bom? Não esquecendo dessa relação que é o que você pode usar. Tá bem? Então, analisando o nosso exemplo, ali nós temos o quê? Tangente à quinta vezes secante à quarta. Eu consigo separar uma secante e uma tangente para fazer parte do du e escrever o resto tudo como secante? Observe. Tangente à quinta. Se eu separar uma tangente, eu fico com tangente à quarta, ok? Certo? Tangente à quarta, por aqui eu posso escrever como secante. Certo? Agora, e aqui eu tenho o quê? Uma secante ao cubo. Uma secante à quarta. E secante à quarta, o que vai acontecer se eu separar? Vou escrever aqui para vocês verem o que eu estou falando. Estou falando assim, ó. Eu posso escrever tangente à quarta de 2x, certo? Vezes tangente de 2x, que é a tangente à quinta. Vezes secante ao cubo de 2x, vezes secante de 2x de x. Posso separar assim? Então, se eu separar assim, eu vou ter tangente à quarta de 2x, vezes secante ao cubo de 2x, vezes secante de 2x, tangente de 2x de x. Certo? Então, se eu escrever isso, isso daqui eu tenho que lembrar que isso aqui tem que fazer parte de quem? Do meu du, tá certo? Se isso aqui for fazer parte do meu du, o restante da minha integral eu tenho que escrever como secante, porque a derivada da secante é menos a secante vezes a tangente. Tá certo? Olhando aqui, eu consigo fazer isso? Bom, aqui eu já tenho uma secante ao cubo, então basta escrever essa tangente à quarta em função da secante. Eu consigo fazer? Consigo, por quê? Porque tangente à quarta é tangente ao quadrado ao quadrado. E a tangente ao quadrado é 1 menos a secante ao quadrado. Então, reescrevendo isso desta forma, ficaria como? Tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado, d2x, menos 1. Isso aqui vai ficar ao quadrado porque é tangente ao quadrado. Vezes secante ao cubo, d2x. Secante, d2x. Tangente, d2x, dx. Certo? Consigo resolver desta forma. Tá? Então, agora, pra eu terminar de resolver, eu tenho que fazer o quê? Abrir esse quadrado aqui. Então, aqui vai ficar com... Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vezes secante ao cubo, d2x. Secante, d2x. tangente, d2x, dx. Certo? Ok. E aí, eu tenho que reescrever isso como quantas integrais eu vou ter aqui. Uma, duas, três, né? Cada uma dessas parcelas, eu faço o produto aqui. Então, eu vou ter secante a sétima, d2x, né? Secante a quarta vezes secante ao cubo, é secante a sétima. Vezes secante, d2x. Tangente, d2x, dx. Menos, duas vezes a integral da secante à quinta, d2x. Secante, d2x. Tangente, d2x, dx. Mais, integral da secante ao cubo, d2x, secante, d2x, tangente, d2x, dx. Então, eu separei em três integrais. Tá certo? Resolvendo. Então, aqui eu vou chamar u da secante, d2x. Quem é a derivada do u? Ou a diferencial? Derivada da secante é menos a secante, d2x, vezes a tangente, d2x, vezes, derivada d2x, que é 2dx. Ok? Aqui eu tenho secante, d2x, tangente, d2x, dx. Nas três. Então, eu separo isso. Menos du sobre 2 é secante, d2x, tangente, d2x, dx. Ok? Então, essas três integrais de cima, eu posso escrever como? Integral de u à sétima, vezes menos du sobre 2, certo? Que é isso daqui. Menos duas vezes integral de u à quinta, vezes menos du sobre 2, mais integral de u ao cubo, vezes menos du sobre 2. Certo? Que isso dá quanto? Menos meio da integral de u à sétima du, mais integral de u à quinta du, porque esse menos 2 simplifica com esse menos 2, menos um meio da integral, aqui era o cubo, né? Vou arrumar aqui, fazendo favor. U ao cubo du, tá bem? Então, isso dá menos meio de u à nona sobre 9, mais u à sexta sobre 6, menos um meio de u à quarta sobre 4. Aqui não é 9, aqui é 7, então aqui é 8, né? Tá bem? Mais C, é 7 mais 1 que é 8, tá? Eu tinha escrito 9. E aqui é 3 mais 1, 4, 5 mais 1, 6. Ok? Então, isso dá menos 1, 16 avos, de u, quem é u? Secante à oitava de 2x, mais 1 sexto, dá secante à sexta de 2x, menos 1 oitavo, dá secante à quarta de 2x mais C. Tá? Essa integral eu posso resolver desta forma, tá certo? escrevendo ela em função da secante. Então, se eu escrever em função da secante, eu tenho que separar uma secante vezes uma tangente para ser o du. Eu poderia resolver de outra forma? Vamos verificar? Vamos pegar nossa integral lá do começo. Tangente à quinta é de 2x, secante à quarta é de 2x, dx. Observe, se eu conseguir separar uma secante ao quadrado e escrever o resto tudo em função da tangente, eu também posso reescrever a minha integral se eu conseguir fazer isso. E nesse caso eu consigo, né? Porque eu posso escrever isso assim, tangente à quinta é de 2x, vezes secante ao quadrado d2x, vezes secante ao quadrado d2x, dx. Certo? Se eu deixar esta secante ao quadrado d2x, dx como parte do du, o resto eu tenho que escrever em função da tangente. E nesse caso, a gente consegue fazer isso porque aqui sobrou quem? Uma secante com índice par, uma secante ao quadrado no caso. Então, isso aqui eu poderia também escrever como tangente à quinta é de 2x, no lugar dessa secante ao quadrado, eu posso escrever o quê? 1 mais tangente ao quadrado d2x, certo? Vezes a secante ao quadrado d2x, dx. Tá bem? É uma outra maneira de você resolver a mesma integral. Então, dependendo do caminho que você tome, o resultado da sua integral vai ser diferente, mas não significa que esteja errado o que você esteja fazendo, tá bom? Vou ver se eu consigo terminar aqui pra você ver, ó. Se eu distribuir aqui, eu vou ter integral da tangente à quinta d2x, vezes a secante ao quadrado d2x, dx, mais a integral da tangente à sétima d2x, vezes a secante ao quadrado d2x, dx. Ok? Bom, se eu escrever dessa forma, o u vai ser quem? A tangente d2x. E o du vai ser quem? Secante ao quadrado d2x, vezes 2dx. Como eu tenho secante ao quadrado d2x, dx, eu vou ter que du sobre 2 é secante ao quadrado d2x, dx. Então, substituindo aqui, eu ficaria o quê? O a quinta du sobre 2, mais o a sétima du sobre 2, certo? Que daria meio da integral de u a quinta du, mais meio da integral de u a sétima du. Que a resposta disso seria o quê? Meio de u a sexta sobre 6, mais meio de u a oitava sobre 8, mais c. Só que a diferença é que aqui a sua... O seu u é tangente. Então, a resposta dessa integral ficaria o quê? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. 1 dozeavos da tangente a sexta d2x, mais 1 de c6 avos da tangente oitava d2x, mais c. Tá certo? Então, nem sempre a sua resposta, como eu falo para os meus alunos do presencial, a sua resposta e do seu amigo, do seu colega, vai ser igual. Depende do caminho que você toma para resolver a sua integral. E nem por isso a sua integral está errada. Ok? Então, prestem atenção. Várias integrais trigonométricas... Claro, que se eu reescrever essa integral em função da... Essa resposta em função da tangente, eu vou obter essa resposta. Se eu escrever essa resposta em função da secante, eu vou obter essa. Elas são equivalentes. Porque existe uma relação trigonométrica entre as duas. Ok? Bom, agora, em vez de nós tivermos produtos de tangente com secante, nós tivermos produtos de cotangente com cosecante. Certo? Quando nós temos produtos de tangente, de cotangente com cosecante, eu vou usar aqui 1 mais a cotangente ao quadrado de teta é a cosecante ao quadrado de teta. Certo? E também eu tenho que lembrar das derivadas. Certo? Se eu tomar como du cosecante ao quadrado... Certo? Cosecante ao quadrado de x, de x. Quem é a função cuja derivada é a menos cosecante? É a cotangente. Então, se eu conseguir separar uma cosecante ao quadrado, o resto do meu produto da integral, eu tenho que escrever como cotangente. Tá certo? E se eu conseguir separar para du uma cosecante vezes uma cotangente, certo? Eu tenho que escrever todo o resto como cosecante. Porque a derivada da cosecante é cosecante vezes cotangente. Tá bem? Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Eu não preciso ficar decorando aquelas histórias do ncpar, do ncímpar. Se eu entender isso, eu sempre vou conseguir resolver as integrais. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos integral da cotangente ao cubo de x, vezes a cosecante à quarta de x, de x. Bom, eu tomei um exemplo onde... Bem parecido com a da tangente da secante, que você pode fazer das duas maneiras. Certo? Porque aqui, o que vai acontecer? Se eu tiver... Se eu... Eu posso reescrever isso como? Cotangente ao cubo de x, vezes cosecante ao quadrado de x, vezes cosecante ao quadrado de x, de x. Certo? Posso escrever a cosecante à quarta, como cosecante ao quadrado, vezes cosecante ao quadrado. Se eu escrevi dessa forma, eu posso deixar uma cosecante ao quadrado para ser o du. Tá certo? E se eu deixei uma cosecante ao quadrado para ser du, o resto eu tenho que escrever como cotangente. Então, aqui, o resto, nesse caso, cotangente ao cubo já está escrito como cotangente. Basta eu escrever essa cosecante ao quadrado como cotangente. Ou seja, no lugar dela, eu vou substituir 1 mais cotangente ao quadrado de x. Certo? Esta é uma maneira de resolver. A outra seria qual? Você separar uma cosecante vezes uma cotangente e reescrever o resto como cosecante. Ok? Então, eu vou fazer... Eu vou resolver desse jeito primeiro. Tá? Então, aqui vai ficar. Cotangente ao cubo de x, no lugar da cosecante, eu vou escrever 1 mais a cotangente ao quadrado de x, certo? Vezes a cosecante ao quadrado de x, de x. Tá certo? Vou distribuir. Então, isso vai dar cotangente ao cubo de x vezes cosecante ao quadrado de x, de x mais a integral da cotangente à quinta de x vezes cosecante de x, de x. Certo? Cotangente ao cubo vezes cotangente ao quadrado da cotangente à quinta. Certo? Então, fazendo dessa forma, quem vai ser o u? Cotangente de x. Qual é a derivada da cotangente? É menos a cosecante ao quadrado de x vezes a derivada de x, que é 1 de x. Ok? Então, aqui nós temos cosecante ao quadrado de x, de x. Então, eu vou escrever aqui menos de u é a cosecante ao quadrado de x, de x. Então, basta fazer essa substituição. Então, no lugar da cotangente, eu vou escrever u. Então, vai ficar u ao cubo e no lugar da cosecante ao quadrado de x, de x eu vou escrever menos de u. mais integral de u à quinta vezes menos de u. Certo? Então, fica menos integral de u ao cubo de u menos a integral de u à quinta de u. Então, isso vai dar menos u à quarta sobre 4 menos u à sexta sobre 6 mais c. Certo? Então, substituindo pela variável u dá menos um quarto de u quem é u? Cotangente à quarta de x certo? Menos um sexto dá cotangente à sexta de x mais c. Tá? E eu também poderia separar uma secante vezes uma cosecante vezes uma cotangente? Poderia. Observe. Cotangente ao cubo de x cossecante à quarta de x de x. Então, eu poderia escrever isso como cotangente ao quadrado de x vezes cossecante ao cubo de x vezes cossecante de x cotangente de x de x. Certo? Cotangente vezes cossecante ao cubo dá cossecante à quarta que eu tinha. Cotangente vezes cotangente ao quadrado dá cotangente ao cubo que eu tinha. Então, como eu separei uma cosecante vezes uma cotangente tá certo? O que que eu tenho que fazer? Cossecante a derivada a derivada de quem que é menos a cosecante vezes a cotangente? É da cosecante certo? Então, tudo que for cotangente aqui eu tenho que escrever em função da cosecante. Então, eu observo aqui cotangente é o que? É cossecante ao quadrado cossecante ao quadrado de x menos 1. Então, você escreveria isso como cotangente ao quadrado como cossecante ao quadrado de x menos 1. Certo? Multiplicaria por essa cosecante ao cubo e multiplicaria por esse produto e resolveria as integrais. Fica como exercício pra vocês resolver dessa forma. Agora, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que quando eu tenho o produto de cotangente certo? Com cosecante e as duas funções tem expoente ímpar certo? A única possibilidade eu não vou poder resolver dos dois jeitos como eu resolvo quando a cosecante ou a secante tem expoente par. Aqui a única possibilidade de resolver é escrever cotangente a quarta de x cossecante ao quadrado de x e deixar uma cosecante de x e uma cotangente de x pra fazer parte do du. Tá certo? Então aqui se eu escrever dessa forma é a única maneira que eu tenho né? É escrever dessa forma e daí isso vai fazer parte do du. Se isso faz parte do du todo o resto do meu produto eu tenho que escrever como cosecante tá? Então nesse caso essa cotangente a quarta eu tenho que escrever como cosecante tá bem? Então isso ficaria como? Integral cotangente a quarta é cotangente ao quadrado ao quadrado e a cotangente ao quadrado eu escrevo como cosecante ao quadrado de x menos 1 então isso ainda fica ao quadrado vezes a cosecante ao quadrado de x mais a cosecante de x vezes a cotangente de x de x tá certo? Eu vou terminar essa integral pra vocês verem então aqui eu tenho cosecante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado então tem que abrir esse binômio quadrado do primeiro certo? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo certo? vezes cosecante ao quadrado de x vezes cosecante de x cotangente de x de x certo? Então eu vou ter três integrais pra resolver fazendo distribuindo eu vou ter cotangente a sexta de x vezes cosecante de x cotangente de x de x menos duas vezes a integral da aqui não é cotangente né? É cosecante tá? Eu escrevi errado a gente não tem mais cotangente é cosecante a sexta e aqui vai ficar cosecante a quarta certo? Esse vezes esse cosecante a quarta vezes cosecante de x cotangente de x de x mais 1 vezes isso então integral da cosecante ao quadrado de x cosecante de x cotangente de x de x tá bem? Então aqui é cosecante tá? Lembra que eu devo ter falado uma coisa e escrito outra tá? Então aqui é cosecante a sexta vezes cosecante vezes cotangente aqui é cosecante a quarta vezes cosecante vezes cotangente aqui é cosecante ao quadrado então pra todas essas integrais o u vai ser cosecante de x a derivada do u quem é? A derivada da cosecante é menos a cosecante de x vezes a cotangente de x de x certo? Como aqui a gente tem o produto da cosecante com a cotangente vezes de x eu vou isolar isso então menos du fica cosecante de x cotangente de x de x então substituindo nas nossas integrais aqui vai ficar u a sexta menos du menos duas vezes u a quarta vezes menos du mais integral de u ao quadrado vezes menos du certo? Arrumando essa integral e resolvendo eu vou ter menos integral de u a sexta du mais duas vezes a integral de u a quarta du menos duas menos integral de u ao quadrado du resolvendo essas integrais eu vou ter menos um sétimo de u a sétima certo? Mais duas duas vezes a integral de u o resultado da integral de u a quarta sobre u a quarta du ou a quinta sobre cinco menos u ao cubo sobre três que é a integral de u ao quadrado du mais c então isso dá menos um sétimo de u quem é o nosso u? da cossecante a sétima de x mais dois quintos da cossecante a quinta de x menos um terço da cossecante ao cubo de x mais c ok? Então com esses exemplos nós encerramos os exercícios da seção 4 da unidade 4 de x 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma